Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar finalmente pela segunda vez fazer esse serviço aqui de limpar o lago, rapaz. Inclusive vai ter uma surpresa no canal aí um inscrito, um amigo, vai estar me enviando um presente que vai ajudar com certeza a limpar ele melhor. Mas com a ajuda de vocês com o vídeo que a gente postou ontem, eu fiz aqui a rede da Bahia, meu parceiro. E a gente vai tentar com ela. Eu não vou mentir, esse vídeo aqui é a introdução, é o início, mas eu já passei com o meu primo ali um pouquinho. A gente já viu que dá certo. Vocês vão ver no meio do vídeo, tem uma surpresa para você. Tem um bicho, rapaz, que a gente descobriu, por isso que a gente teve que fazer um take aqui e voltar aqui no tempo e trazer esse vídeo para vocês. Eu já estou mais preparado, reparem que eu estou com a calça e uma botinha, dá um closet cheio na bota. Estou filé da Bahia, espero que você goste. Então se é que está curtindo esse vídeo, não esquece, deixa o like para a gente continuar trazendo o vídeo para vocês. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá, vamos passar isso aqui pelo lado de lá. Vamos lá, Elias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, ele vai, agora, possivelmente Elias não vai editar esse vídeo, talvez você corte e já me coloque lá. Eu vou andar aqui e eu vou por lá e eu vou passar primeiro sozinho isso aqui. Eu vou mostrar como é que passa a rede sozinho. Depois a gente vai chamar a Barbie que está ali em cima para filmar o Elias passando. E depois a gente vai mostrar a vocês o estado do lago que está. Mostra agora, Elias, como é que está o estado do lago. Olha aí como é que está o estado do lago. E vocês vão ver se depois de hoje vai melhorar. Então presta atenção aí, ó, nesse estado. Enquanto eu estou indo para lá, ó. Estou indo para lá, correto, vai. Eu aqui. Já é todo. Acho que eu vou tirar isso aqui também, ó. Ó. É, sozinho, que não rola não, Elias. Sozinho. Sozinho não vai rolar não. Sozinho não vai rolar não. Não dá, não tem apoio. Vem para cá, Elias. Não tem apoio, ó. Estou todo. Para subir. Aqui. É. Tem que ser. Tem que ser com dois. O negócio que eu fiz, até saiu, vai ter que ser o Elias mesmo. Sozinho. É muito mais difícil. O cano a gente não colou. Ele está soltando. Mas deixa aquele facão. Facão. Seu facão, hein. Vou arrancar. Facão, Tony. Pega o facão, hein. E aí, oi, 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 oi é um bicho é um bicho por deus eu acho que foi a erguana caralho tô com medo agora rapaz, caiu ó, calempatão caralho caiu um bicho, gente juro que caiu um bicho rapaz que caiu O peixe daqui é barco, a moral. Vou tirar aqui. Rapaz, tem que puxar tudo pra lá, que a gente vai... Já deu? Gente, o que acontece? Pesado mesmo essa porra, é aí que eu vou te ajudar a me pegar aí. Vamos para cá. Vamos para cá. Caralho. Ó o patrão. Caralho. Você é doido. Eu tenho que puxar sua parte pra lá. Eu tenho que prender aqui. Oi? Isso aqui é? Não, isso aí não arranca não, velho. Oi? O que? Isso não. Aí, arrancamos o negócio da parede. Vocês agora vão ver. Eu e Elias agora coisando. A gente pegou o vídeo. O início tá tipo o fim. Porque daqui a pouco vocês vão ver o bicho que apareceu pra gente. Que eu acho que caiu. Quem tiver aí no vídeo, depois volta o vídeo e dá uma olhadinha aí. Tá parecendo que eu tô morrendo, tô engordando. Meu tio. Não é meu tio? Isso aí que meu tio não fica assim morrendo, né? Trabalha pra porra. Eu tô ficando quase com a barriga do meu tio lá. Aí é meu tio porque ele não conhece, gente. E outro é Barbie. Valeu. A gente vai começar a entrar aqui agora com Elias, rapaz, que tava com medo. E tá dando coragem na Bahia. Gente, agora ó. Depois a gente vai mostrar também a grade como ficou. E o portão também. Deixa pro final. O negócio tá soltando todo. Mas, ó. Quero agradecer a vocês pelas ideias aí que deram. Assim tá facilitando muito a Bahia. Ignora isso aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Na ponta aqui, ó. Aqui, ó. Tchau. Aí, ó. Despede. Tuba aí, tuba, tuba. Despede eu tô aqui. Aí. É. Já tô no Nutelar. Aquela ponta lá. Soltando tudo. Se é guerreiro. Aí, agora. A gente vai pegar. Por lá. Olha como tá ficando muito mais limpo, rapaz. Espanhar. Daqui. Pra lá. E olha como tá ficando. Outro nível. Olha ali. Tá me esperando. Vamos. A única parte funda aqui. É no meio. A única parte funda. É nesse meioinho aqui. O meioinho. É a única parte funda. Ó. Vamos lá. Desça assim, ó. Desça assim. Desça assim. É. É. É um poço, viando, velho. É. É uma farinha. É. 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 Seu lindo, a gente está limpando aqui A gente acabou de passar a rede Agora está limpando Olha quem apareceu ali na parede Eu não sei se é um iguana Ou se é um camaleão, cara Eu não sei se ele quer vir me pegar De repente eu estou aqui mexendo no fundo Olha como ele está me olhando Dá para pegar, galera? Olha se dá para dar um zoom Eu estou mexendo aqui, rapaz, no fundo Sai umas bolhas do fundo não é o que eu mexo, ó Está saindo umas bolhas E eu não sei se ele está achando que essa bolha É outro igual a ele É um tubarão, é peixe E ele, cara E ele quer vir em cima, tá ligado? Olha lá, ó Eu não sei realmente se é aquilo não, meu parceiro Ele, cara Eu não sei mesmo não, ó Já começou a ir pular ainda? Abriu a boca, velho Abriu a boca? Olha lá Não tem a pular não, irmão Não vai até lá, não Olha aí Não vai não, peraí Rapaz Olha, eu já estou Caraca, irmão Ele está de boca aberta Ô, velho Você agora trairá ele, né, irmão? Come reg não Eu sou maior que você, tio Come reg não, gente Come reg não A gente deu um grau aqui com a rede Um grau Supimpa Tirou Já bastante coisa Só que o que acontece Parece que tem muita lama no meio ali Para você ver até onde eu fui, ó Eu dou para ir mais Mas tem muita lama E eu piso E a funda é de onde ele Se ele pular nada, avisa aí, velho E eu piso Meio que afunda Aí eu não sei bem O que fazer para tirar essa lama Né? Um amigo aí vai Está mandando para mim uma bomba Só que Esvaziar isso aqui Eu procurei ver com a prefeitura, rapaz E eles não liberam jogar na Na pista, não Então eu não sei bem como é que a gente conseguiria esvaziar Porque segundo O cara que veio aqui Tem mais ou menos De 150 mil A 200 mil litros De água aqui nesse posto Então se você tiver ideia aí A gente vai fazer um quadro Vários pedaços Esse pedaço aqui Aliás vai experimentar no vídeo Porque eu quero mostrar Também o portão Que está ficando pronto Né? Talvez a gente almoçando A gente daqui a pouco vai Almoçar Talvez eu almoce antes Você veja o almoço antes Isso aqui e depois Que a gente vai Gravar todo meu dia aqui Como é que está sendo E vai transformar isso em vídeo Então Eu espero que vocês gostem Me falem aí Quem conhece Que bicho realmente é aquele ali Porque ele aparentemente Não come reg Não come reg mesmo Aproxima assim Se você pegar a câmera Aproximar Vai até ele lá Ele não come reg Ele não come reg O bicho é bravo Da Bahia Soleiro Deixa eu chegar mais perto Lá Vou mostrar a galera Vira aqui Se a câmera cair Ela é Deixa eu ver Vou mostrar a vocês Olha Olha Não sei se vocês estão Enxergando aí Ele está de boca aberta Parceiro O bicho está pegando Está de boca aberta Da Bahia Deixa eu Dar aqui Aliás de novo Então é isso aí gente Vai ficar cortando aí E eu ficar limpando Realmente o bicho é brabo Piroigo Piroigo A gente vai Vai tentar pegar ele Eu não sei se eu vou fazer certo Eu não vou pegar ele Para ficar não Já dizendo Eu só vou tentar Espantar ele Para o outro lado Eu não tenho nenhum interesse Em pegar esse bicho É que eu fiquei com medo Se ele vai embora Pula em mim não pai Vai embora Eita Ele caiu Eita Ele caiu Cadê ele irmão Caralho Ele caiu Porra Será que ele sabe nadar Ele caiu Será que ele sabe nadar Pergunta Cadê o meu tio ali Você sabe Aonde Em cima Em cima da onde Está em cima mesmo Ele caiu Ah ele está ali Sobe irmão Rapaz Ele caiu Caraca Ele vai cair de novo Ele está tentando subir Ele está conseguindo Devagar Ele vai cair Não cai nada Ele está tentando subir Ele está conseguindo Pega aqui Vai Devagar Vai lá Devagar Vai na manha Vai Isso Vai na manha Calma 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 Aqui ó Aqui ó Aqui ó Não Ele está com medo Está com medo Então vai por aí Devagar Na manha Isso Devagar Calma 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 Irmão Isso Que pica Que pica Outro lado Isso Isso Foi Rapaz Bicho brabo É Já foi O maluco caiu na água Tomei o suco Saindo da água Virando mó de coentro Caí na água Eu parti da água Eu sei lá Eu fiquei com medo De vir para cá Valeu Deixa eu ver se é fundo Aqui Deixa eu ver se é fundo Seus maravilindos Como podem ver A gente acabou agora Foi um pau Um duro Danado Mas dessa vez Tem diferença Olha como é que está isso Parceiro Olha como é que está isso Agora está parecendo Até um lagozinho Na boa Já dá para ver Até ali Já dá para ver Que está filé da Bahia Olha isso Olha a quantidade A quantidade de material Que a gente tirou De entulho Parceiro Não está no gibi Olha essa quantidade Inclusive A internet já está instalando Vou mostrar para vocês também Me cortei também Aqui nessa parada Para jogar fora Olha a quantidade De Coisa para jogar fora Parceiro Olha a quantidade Isso tudo aqui Foi boa parte Que a gente tirou hoje E outra coisa Os caras já falaram Que a internet já está chegando Já está ali Então na hora que a gente For se mudar para cá Já vai ter internet Para a gente Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar o like Fala o que vocês querem Que eu mostre aqui da casa Porque assim que o lago Estiver pronto O último vídeo do lago Vai ser um vídeo Já mostrando ele 5% pronto Mas se vocês querem ver Outras coisas Como o portão A construção O piso Que o meu tio está colocando O quarto gemini Que a gente está fazendo lá em cima Deixa nos comentários O que vocês querem ver mais Que eu vou estar gravando para vocês Tamo junto Beijo na teta Valeu E fui